Olá Pitanheiro, hoje eu estou aqui e resolvi começar o vídeo do lado aqui da minha Orangia 1 essa belíssima fruta, para quem não conhece, é uma variedade autopolinizável, a casca laranja e a polpa vermelha uma variedade que também produz fora de época, como vocês podem ver, nós estamos aí no início de outubro então como vocês podem ver, tem frutos aí maduros, botões florais e vários frutos aí nos pés, algumas eu já colhi já nas sobranças aqui, é uma fruta aí autopolinizável, uma variedade muito, muito boa mesmo mas o objetivo desse vídeo não é falar dessa variedade, mas sim mostrar para vocês como que eu faço aqui para substituir a variedade, sem perder a produção das suas pitaias beleza? Estou aqui debaixo desse sal quente, está muito calor hoje, então vamos lá continuar o vídeo porque o sal aqui está quentíssimo mesmo, está muito quente, mês de outubro aí começou com tudo mas bora lá para o vídeo então pessoal então pitaieros, vou estar mostrando para vocês, a ideia que eu tive aqui é substituir a variedade de pitaias que nesse caso aqui é a vermelho-pink é uma variedade muito precoce, como vocês podem ver, ela já está saindo os botões florais já porém é uma variedade que racha muito, é uma variedade que é estéreo, você tem que fazer a polinização mesmo você tendo abelhas ali, as abelhas não conseguem fazer a troca de pólen mesmo se você tiver outras variedades por perto, ela é bem complicada, é bem complicada mesmo o único ponto positivo dela é que é uma variedade muito produtiva, muito precoce mas a minha ideia é investir em pitaias auto-fertas, ou auto-polinizáveis então não tem jeito, eu vou ter que substituir essas variedades no começo eu estava imaginando como que eu ia fazer isso sem perder a produção porque como vocês sabem, a maioria já sabe, a pitai demora uns dois anos para ter uma produção mais ou menos a produção total leva quatro anos para o pé ficar adulto então a partir do segundo ano você vai ter uma produção então dois anos é muito tempo é muito tempo para você esperar, você cortar uma planta dessa fora imagina só, você cortar uma planta dessa que já é adulta plantas já muito produtivas para você plantar outras variedades esperar mais de dois anos então é muito tempo então a ideia que eu tive foi de plantar no meio das carreiras, dessas variedades que eu quero eliminar eu plantei outra variedade auto-fértil plantei aqui, como vocês podem ver, no meio da carreira no meio dos morões plantei mais um e dá super certo essas plantas aqui eu não marquei a idade eu não me recordo agora qual mês que eu plantei elas é do ano passado mas elas já devem ter mais ou menos um ano um ano e pouco então elas já vão começar a produzir agora nessa temporada já estão com a copa já bonita como eu cuidei bem delas também para elas terem um bom crescimento então elas estão muito bonitas estão as plantas bonitas mesmo com desenvolvimento muito bom e já aproveitei também para corrigir porque como aqui foi uma das primeiras pitais que eu plantei na época eu coloquei uns morões muito ruins como vocês podem ver aqui tem até uma escorada já que eu escorei porque na época eu não tinha recurso para comprar morões bons então eu tirei aqui na minha mata mesmo que eu tinha algumas madeiras aqui de cerne só que algumas eu usei uns morões muito finos tortos então com isso agora eu já aproveitei também além de substituir já cabrichar mais colocar uns morões bem top aqui em cima como vocês podem ver eu já fiz aqui com um X fiz aqui um X fiz um furo ali com a broca já coloquei o vergalhão 3 oitavo com um aro aqui do pneu que eu cortei então já corrigi esses erros mas então pessoal são vários erros que a gente comete quando a gente inicia um projeto um plantio que a gente não tem muito conhecimento e nem tem onde recorrer porque como já fazem 7 anos ou mais de 7 anos que eu comecei com pitai então na época não se tinha muita informação sobre como plantar qual o melhor tipo de morão em modo geral aqui como vocês podem ver não sei se dá para vocês poderem ver aqui na época eu usei aqui madeira madeira e preguei com prego de internite usei alguns pregos aqui só que isso aqui não é muito resistente não é muito resistente já tive problemas aqui com vários morões que eu fiz isso aqui o prego o prego pode enferrujar ou a madeira aqui ela solta e pode vir a cair tudinho então são coisas que a gente vai corrigindo com o passar do tempo com a experiência e com a ajuda de outros profissionais também então troca de informações e tudo mais então são erros que a gente vai corrigindo com o passar do tempo então essas plantas aqui elas vão ficar só essa temporada ainda que já está se inicializando como vocês podem ver os primeiros botões florais então ela vai ficar aí até no mês de maio abril, maio elas vão ficar aqui ainda depois disso elas já vão ser eliminadas que até final do ano que vem que já vai ser na outra temporada essa aqui já vai estar com a copa bem formada já vai estar bem bonita e já vai estar aí com a produção muito boa então essas daqui já não vai fazer mais falta né então foi essa ideia que eu tive e eu acho que assim é uma ótima ideia né no meu ponto de vista é uma ótima ideia a ser seguido né para você que não quer perder a produtividade a produção das suas pitais e você quer substituir e de repente não teve uma ideia boa ainda então isso aqui é uma ideia né talvez existem outras ideias boas também mas essa foi uma das melhores ideias que eu tive aqui no meu caso né de fazer a substituição então falando da variedade que eu substituí aqui que com certeza essa altura aqui do vídeo você está se perguntando mas qual será essa variedade que eu coloquei aqui né para substituir essa no caso é a vermelho teruia é uma variedade aí pouca conhecida ainda né a vermelho teruia pelo visto está se adaptando muito bem aqui eu estou muito animado com essa variedade o crescimento dela está sendo muito top muito top mesmo como vocês podem ver então é uma variedade que eu estou super animado para fazer o teste que eu já coli alguns frutos já na temporada passada mas foram muito poucos muitos poucos frutos que eu coli aí eu não consegui fazer um teste certo ainda né a questão da fertilidade né se ela é auto fértil ou se é auto polinizável né mas eu acredito que ela seja sim auto polinizável porque os primeiros frutos que eu coli aqui eu não polinizei e ela deu um fruto bonito né sem ela ser polinizada então eu acredito que seja sim uma variedade auto polinizável né que eu eu aposto que vai ser muito boa né eu aposto que vai ser uma ótima maioridade aí né a ser investido aí comercialmente aqui mostrando mais um pouquinho dos botões florais que estão aparecendo aí né agora nós estamos aí no mês de outubro né início de outubro então é os botões florais aparecendo aí né pra minha região aqui eu sou aqui de por falar em minha região eu sou aqui de Santa Leopoldina Espírito Santo né pro pessoal aí que que deve estar se perguntando também é da onde que eu sou eu fiz esse vídeo aí pra mostrar mostrar pra vocês como que eu faço aqui a substituição sem perder a produtividade então é isso é desse jeito que eu faço aqui então e pra você que não é inscrito ainda que tá aqui assistindo esse vídeo eu peço aí pra que se inscrevam né curtam compartilhem com os amigos eu peço desculpas também pela demora em tá postando outro vídeo eu sei que já se passaram aí quase duas semanas já desde o último vídeo porque eu também não mexo só com pitaias eu mexo com outras lavouras aqui também por exemplo o gengibre né até o próximo vídeo então um grande abraço e tchau 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 tchau